Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia pra você e chegando mais uma parte da entrevista coletiva de Enderson Moreira e nesta parte ele explica por que o Bahia joga mal fora de casa por que o Bahia não ganha fora de casa olha as explicações de Enderson Moreira Eu acho que a gente tem enfrentado, é claro que a gente quando começa uma sequência de jogos a gente está numa fase, importante que o torcedor saiba que dos últimos 5 jogos, tirando o jogo do Criciúma desse nós vamos fazer 4 jogos fora de casa não é simplesmente jogar fora de casa é o deslocamento que a gente tem, é a falta de treino que a gente tem tem uma série de coisas que é claro que influenciam e não só pra gente, é pra todo mundo pra todo mundo ter dificuldade de vencer fora de casa pega um time que está vencendo muito fora de casa hoje qual que é o time que vence todos os jogos? Tem, difícil cara o próprio esporte, como é que é o rendimento fora de casa? pega o Tom Benz, como é que é o rendimento? o próprio Londrina, como é que é o rendimento? Vasco, Grêmio então assim, talvez o ponto fora da curva chama-se Cruzeiro e nem é agora também que também andou empatando o jogo, perdendo o jogo então nós temos que fazer, não é só Bahia não nós somos vários times sofrendo com essa dificuldade porque o campeonato é assim é difícil, chega um momento que o desgaste é enorme e a gente precisa, claro, encontrar soluções uma das soluções é aquilo que as pessoas hoje perguntam por que as mudanças? porque nós estamos buscando soluções nós precisamos rodar um pouquinho pra ver se a gente tem um time mais fresco um pouco no sentido físico pra ver se entrega nesses jogos fora de casa principalmente aquilo que a gente espera em termos de competitividade Música Música